Pessoal, tô aqui na Prime Atacado, vim gravar pra vocês porque as estampas aqui estão lindas com a tendência aqui do braço, que agora são os vestidos, os macaquinhos de verão, tá? Com as estampas assim de floresta, de bichinhos, é muito bacana, ó, tá aqui, ó, a coleção e eu tenho certeza que vocês vão gostar porque isso aqui dá pra rachar de vender, gente, tá muito baratinho R$35,00, ó, vou localizar aqui pra vocês, mais fácil de chegar aqui, ó Portão 14, a banca já tá aqui, só que fecha 9 horas da manhã, tá certo? Então fiquem ligadinhas nisso porque fecha às 9, hoje tá bem tranquilo de gravar aqui no Valtier, então vamos aproveitar Então é isso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal porque isso é muito importante pra que você fique por dentro das novidades que eu vou trazer aqui do braço Um beijo e vamos pro vídeo Pessoal, tô aqui na Prime Atacado, vim gravar pra vocês, ó Olha o tanto de variedade que tem dos modelinhos Deixa eu mostrar aqui de fora, que vai dar pra pegar melhor A diferença de cada um deles, ó lá Vestidos 35, 35 esses aqui Ó, são vários modelinhos Aí cada modelo tem várias estampas, tá gente, ó Olha lá, o tanto Aqui Olha esse lindo Olha lá Olha isso, gente Esse daqui também tá 35, é um macacão pantaflor Só esse aqui que tá 40, né? Ah, 45 Ah, 45 esse aqui Ele é longo? É Ah, esse aqui é longo Ah, tá aqui Ó, ele é longo e flare, tá gente? Por isso que ele é um valor acima Mas bem legal, hein, gente Olha isso Nossa E as estampas Tem variedade São tamanho zônico? Perfeito Olha o macacão aqui Ele tem todas essas estampas, gente Olha isso Todas essas Aqui também Eu amei isso aqui, ó Eu ia passar pra vocês verem, olha Olha lá o tanto Muito bacana, gente Olha esse aqui Que realista essa estampa Muito bacana Esse aqui é um liso que não tem no Manequim, ó Vem daí Tem um preto também dele, tá? Um preto Aqui Esse aqui Ele também tem várias estampas diferentes Ó Tem um rosê desse daqui Bordô É um bordô, tá, gente? No vídeo tá parecendo bem vermelhão Mas ele é um bordô Não vai mostrar a cor real Porque tá bem claro aqui Ó Eu gosto de gravar de dia pra vocês Porque aparece bem a estampa E compensa, né? Porque é bem bonito Bem bonito mesmo Chama atenção Deixa eu ver aqui, ó Tem um outro aqui Ó De correntes Tem várias coisas, gente Vários modelinhos diferentes Esse daqui longo Vamos ver se tem mais estampa Tem? Ó Olha essa estampa Que linda Vou tentar abrir ele aqui Ela vai me matar Mas Eu vou abrir Olha isso Olha essa estampa Ó E ele é flare também, tá? São vários Esse daqui é o único Que é 45 O restante é todos Todos os modelos São 35 Tô na banca 118 117 116 Aqui nas bancas Do Valtier Prime Atacado Tá aqui pra vocês Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Que eu vou trazer um monte De novidade pra vocês Tá certo? Um beijo Fiquem com Deus E até mais Galera Tchau, tchau